Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. No vídeo de hoje eu vou falar os 11 erros comuns para as pessoas que estão começando no marketing digital. Isso aqui é muito comum, tá gente? Aconteceu comigo, se não aconteceu ainda com você, vai acontecer ainda. E assim, não acha ruim porque é com erro que a gente aprende. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui, se inscreve no canal. Olha que interessante, o conteúdo gratuito, ele só existe por causa do conteúdo pago. Olha que interessante, para para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Enquanto você pensa, eu vou falando aqui para você. São 11 itens, então vamos lá. Fazer vários cursos ao mesmo tempo. É muito comum no início você querer fazer vários cursos. Então você adquire um curso, começa a fazer, aí muitas vezes você acha que aquilo que a pessoa está falando é muito difícil, então você acha que vai ser difícil de implementar, aí você vai buscar outra estratégia. Quando na verdade o mais simples seria você aplicar aquela estratégia, realmente depois, em algum momento, partir para outro curso, sim. Mas só parta para outro curso quando a primeira estratégia já estiver aplicada. A pessoa que quer, quem muito abraça, pouco aperta, tá? Então não tente fazer vários cursos ao mesmo tempo, cara. Isso aí é um erro muito comum. Segundo erro, esteira de produtos. Você ouve falar que esteira de produtos é o que vende, é o que dá certo, mas se você não sabe fazer o básico, isso aí vai ser muito difícil para você. De repente vai se enrolar. Você pode cometer alguns erros primários, tá? Sendo que esteira de produtos funciona? Funciona sim, mas você tem que estar tudo já muito bem acertado para que você consiga concatenar um no outro, para que um não prejudique o outro, nem que você se perca fazendo tudo e não consiga fazer nada, tá bom? Não saber precificar. Tem muita gente que compra curso, aprende alguma coisa e acha que vai vender o curso de outra pessoa, né, tipo fazendo só uma maquiagem ali, mais barata. Então se ela pagou 500 reais no curso, ela vai fazer um curso por 47 reais, 97, o mesmo tipo de conteúdo, mas aquela coisa. Primeiro, para você fazer um curso, você tem que ter autoridade, você tem que ter conhecimento, você tem que ter feito, você tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Essa que é a verdade. Isso já é um fator que diferencia o conteúdo de quem está vendendo e para você. Segundo, às vezes, para você conseguir vender esse conteúdo, você vai precisar impulsionar ele, tá? Você vai ter custos, custos diversos. E você tem que parar para pensar se realmente, às vezes, um e-book que você vai pagar aí, vai tentar vender por 47, por 97, vai ser o suficiente para pagar os seus custos. Pensa que, a partir do momento que você está vendendo, pode ser que você vá investir em tráfego, pode ser que você já ultrapasse o seu limite de venda mensal e você comece a entrar, a montar empresa para poder sacar o dinheiro e você começa a pagar imposto, começa a pagar outras coisas e muito cuidado para, nesse momento, você não estar trabalhando para carão, pagando tudo, né? Que nem uma empresa comum, uma empresa física e, no final das contas, você está pagando tudo e todos, menos ficando com dinheiro no bolso. Com tráfego pago, isso é uma coisa que acontece sim, gente. Tem que ficar muito atento. Então, não é à toa que, às vezes, os cursos têm o valor mais caro. E se você também estiver comprando um curso, algum material que seja muito barato, ver se a qualidade desse material justifica a compra, entendeu? Para ter qualidade, para ser alguma coisa assim que foi bem feita, bem trabalhada, provavelmente você vai ter um curso aí acima de 147, 197, 297, enfim. Aí depende do valor agregado, tá? É lógico que existem patamares que você não pode... Ah, vou fazer um e-book e vou vender ele por 597. Cara, não vai vender. Um e-book aí, você no máximo que vai conseguir cobrar nele é 97 reais. Se equipara com algum produto que está em livraria, né? Hoje um livro, desses livros mais vendidos, eles costumam custar 29, 39, 49. Um livro acima de 59, 69 já é um livro caro, tá? Isso é uma coisa. Vamos lá, vamos para a quarta. Implementar várias estratégias ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você dificilmente consegue implementar e ver o resultado nela, porque uma estratégia você não faz ela, coloque e abandona. Então, faça, masterize essa estratégia. Aprende, aplica, descobre onde é que você pode melhorar, porque quando você faz um curso, nem sempre você consegue adequar totalmente o seu produto ou a forma de trabalho sua, depende se você é afiliado ou se você é produtor. Então, assim, eu acho que é bem interessante você aplicar uma estratégia por vez, quando deu certo, aí você vai para a próxima. A sua chance de ter sucesso é muito maior. Isso aconteceu comigo, quis fazer muita coisa ao mesmo tempo, e quando dá certo, você já quer partir para outra, e às vezes, quando você vai para outra, você abandona ela, e a estratégia para de dar certo. Então, assim, você tem que ter sagacidade de perceber aí, de implementar e fazer manutenção dessas estratégias. Vamos lá, quinta. Criar uma versão barata do produto que você está fazendo o lançamento. Digamos que você vai fazer um curso, o seu curso custa R$4,97 ou R$2.000, sei lá. E você quer fazer assim, ah, vou fazer uma versãozinha resumida de R$1,97. Então, você passa a ter o mesmo produto, sendo que uma versão é simples, outra versão é mais sofisticada, mais avançada, e você quer cobrar R$200,00 numa e R$2.000,00 na outra. Cara, você vai criar uma lacuna aí, porque quem ia pagar R$2.000,00 decide não pagar, porque ele quer testar uma opçãozinha mais barata, e de repente a opçãozinha mais barata não tem a qualidade necessária para convencer a pessoa a comprar um produto de R$2.000,00. Então, você tem que tomar cuidado assim, vale a pena você no futuro, no futuro, né? Lembra da estrela de produtos. Você criar de repente um produto que atenda, pense em produtos que são tipo uma estrela de produtos complementares, mas que você possa ter produtos que os mais baratos, você convença a pessoa a adquirir um produto seu, ao adquirir esse produto seu, ela vai entender que o produto é de qualidade, você tem que entregar muito a um produto barato para convencer que a pessoa adquire novos produtos, mas se for do mesmo tipo de tema, cara, um produto vai matar o outro, tá? Não entender que o produto é uma semente plantada, e ela tem tempo para frutificar. Então, às vezes você já quer pegar um produto, você quer lançar o produto, já que ele dê certo de cara. Cara, você vai comer poeira no início, entendeu? Você vai fazer investimento em tráfego, provavelmente você não vai acertar público de início, você não vai ter uma audiência, então assim, a construção de audiência é algo normal, demora, tá? Então, se você não sabe nada e quer começar, então mais ainda, porque você vai querer começar como produtor, sem saber promover, sem ter estrutura pronta, sem saber nada de marketing digital, eu aconselho começar como afiliado, quando você começar a ter resultado, entender como é que funciona como afiliado, aí você parte para ser produtor. Ou então, tem muita gente que vive de afiliado muito bem, e tem muito produtor também que vende muito, sem ter nunca, nunca ter sido afiliado. Então, você tem que escolher um caminho seu, mas entenda que existe um período de maturação desse teu produto, tá? Existe a fase, de repente, de você ter aquele momento ali de ter um ROI negativo, tá? De você trabalhar e não ter resultado positivo, até você ir acertando os ponteiros, fazer ajuste fino, principalmente com tráfego pago, e a partir de um certo momento, você vai vendo o que está... Vai escutando tua audiência também, tá? Fica de olho nos comentários, porque ali tem ouro nos comentários. As pessoas dizem o que elas querem, as pessoas dizem quais são as dificuldades, elas reclamam do seu produto, você pode fazer a correção. E você vai ter essa fase, de repente, de pouco lucro, ROI negativo, até você entrar na fase de que você vai colher. Síndrome da perfeição. É muito comum a pessoa querer lançar um produto e achar que nunca está pronto. Então, o produto nunca está pronto. Ele nunca quer lançar, porque sempre falta mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E, cara, a perfeição não se atinge de primeira. E eu acho que ela nunca é atingida, né? O que você vai fazer? Você vai lançar o produto da melhor forma possível, que você possa, na melhor quantidade de tempo possível. A partir do momento que você adquiriu, testou o produto, está tendo retorno, está vendendo, você continua trabalhando no produto, agregando valor ao produto, escutando a tua audiência, mas bota para a ação. Quem muito espera, nada faz, entendeu? Assim, a perfeição pode ser um obstáculo que é o obstáculo que você nunca lança, porque você nunca acha que está perfeito. Marketing apelativo. Hoje em dia, as pessoas estão... Vende-se muito curso de copy, né? Copywriting. Texto persuasivo, onde a pessoa, ela tem um... A página de vendas promete tudo e o produto não entrega isso tudo. Então, você cria uma expectativa muito grande e quando você entrega o produto, o produto não atende àquela expectativa criada inicialmente, né? Que nem aquele... Você vai lá no... Nessas lojas de fast food, aí tem lá o sanduíche bonitão, um cara lindo, aí tu pede, quando vem, abre a caixinha ali, tá aquele produto... O hambúrguer tá todo torto, todo feio, enfim. Então, se você não quer perder a venda ou ter muita devolução para o seu produto, primeiro, você tem que... O teu produto tem que ser bom. Ponto. Segundo, não faça marketing apelativo, não faça um produto que vende pela copy, mas quando você entrega, não é nem metade daquilo, entendeu? E quando você faz alguma coisa muito rasgada, tipo aquela copy... E existe muito hoje em dia, tá? Porque os modelos meio que são seguidos, em alguns cursos, em que você fala que é um método passo a passo, fácil, simples e rápido, você vai conseguir em pouco tempo, muito mais rápido, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico, tudo fácil, sabe? Você começa a vender um sonho para a pessoa, e a pessoa quando adquire, vê que não é assim, vê que requer esforço, e ela se decepciona, e aí tua taxa de devolução vai ser muito grande. Então, seja pé no chão, tá? Venda sim, explore sua copy sim, mas assim, mas não minta nunca, tá bom? Nono, parar de plantar sementes. Como assim? Depois que você começa a vender de uma forma ali, você acha que aquela forma já está dominada, você quer continuar a aprender outras. Você tem que sim aprender outras, mas você não pode abandonar o que você já começou a fazer e está dando certo. Então, continua a fazer o que está dando certo. Na verdade, a estratégia tem que explorar mais o que está dando certo, e vai aprendendo novas habilidades, novas estratégias, métodos, para você escalar, amplificar isso aí. Então, não para de plantar as sementes que estão funcionando. Todo dia você tem que fazer uma live, você tem que subir um vídeo, postar alguma coisa, seja num blog, seja um stories, e todo dia que você fizer alguma coisa, você faça uma chamada para a ação. Não adianta nada você trabalhar de graça para os outros, tá? Gerando conteúdo, porque conforme eu falei lá no início, o conteúdo grátis só existe, gratuito, né? Porque é por causa do conteúdo pago. Por quê? Porque o conteúdo gratuito só é fornecido para chamar a atenção, para você formar uma audiência, para você oferecer um conteúdo pago. Se não tivesse o conteúdo pago, não teria o gratuito. Então, o que é o gratuito? O gratuito é uma amostra, é um pedacinho de queijo, aquele do mercado, que você vai no mercado, aí a gente oferece um queijinho experimentar, você come, hum, gostoso, quero mais, aí você compra. É mais ou menos isso. O conteúdo grátis, hoje tem muito conteúdo grátis, mas o conteúdo grátis, ele não te entrega tudo. Por isso que muita gente aí que vive anos tentando vender no marketing digital, não consegue, porque ela vive só de queijinho. É como se você, vou almoçar, ao invés de você ir no restaurante, se você fosse no mercado, fosse rodando ali, pegando um petisquinho aqui, um queijinho ali, uma amostrinha grátis ali, você vai sair dali, cara, você vai ter comido, mas você não vai sair satisfeito, digamos assim. Mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, todo dia planta uma semente, faz um CTA, e é contínuo isso, é contínuo. Então, o vídeo gera resultado? Gera. Mas se eu fizer só vídeo, e esquecer, de repente, de um blog, esquecer de um, do Instagram, pode ser que lá, pare de fazer. Então, você tem que, é o chinesinho, você tem que ficar gerando vários pratos, sabe aquele joguinho que tinha? O chinesinho gerando pratos? Você tem que gerar todo dia, vários pratos, plantar semente, para poder ir colhendo. E toda semente, tem seu tempo de maturação. Outra coisa, comprar e não assistir, o curso até o final. Tem cursos caros aí, eu já passei por isso, você compra um curso caro, e você começa a aplicar a estratégia, você já entende. se você não vai até o final do curso, tem coisa que você deixa de, alguns toques, algumas estratégias a mais, alguma coisa a mais, que poderia, te dar resultado, você de repente, pode estar desperdiçando, um conteúdo premium aí, de um curso, que você, aplicou, deu certo, você já começou a colher os frutos, sem esperar, que o fruto fique maduro, digamos assim. Cara, assiste o curso até o final. Então, vamos lá, vamos para a décima primeira, que para mim, eu acho que é a que mais, atrapalha todo mundo, que está começando, que é o medo. Como assim? Cara, todo mundo para por causa do medo. Ah, eu vou fazer um curso, mas eu não sei se é o curso ideal. Ah, eu vou criar um domínio, mas eu não sei se vai funcionar. Eu vou criar um canal, mas eu não sei, é o medo, o medo paralisante. O medo paralisa a pessoa, e ela não consegue agir, ela não consegue fazer nada, por medo. Então, assim, se você está começando, cara, vai de qualquer jeito, vai com medo mesmo. Vai do jeito que dá e que pode. Por quê? Porque você vai aprender no caminho. Se você pagar mico, fizer um vídeo ruim, fizer qualquer coisa ruim, que não funcione, cara, que bom, você está testando, está aprendendo, e pouca gente está vendo. Conforme as coisas começarem a funcionar, você vai ver que o resultado melhorou. Por exemplo, um canal, você só vai ter resultado no canal, depois que você tiver 20 vídeos, 30 vídeos, os primeiros vão ser ruins mesmo. Os primeiros vão ser horríveis. De repente, os primeiros blogs que você criar, cara, o design vai ser ruim. Por isso que eu até indico, assim, você muitas vezes comprar template, investe no template, entendeu? Em vez de gastar muito tempo, aprendendo a criar um site, aprendendo, cara, já vai para ação logo, assim, tipo, tem, até aqui no, o meu, por exemplo, o meu blog, tem um template que eu comprei. Os meus vídeos do canal do YouTube, os primeiros, se você for em ver, são horríveis. Mas tinha muito conteúdo bom ali já, por quê? Porque eu já lia. Então, assim, o que você tem que fazer? Não deixa o medo paralisar. E como eu falo em outros vídeos aí, cara, o investimento de comércio, qualquer investimento que você vai fazer em comércio aí, se você quiser fazer uma reforminha numa loja, para poder pegar um ponto e começar a trabalhar, é contrato de aluguel, mais uma reforminha de 5 mil, é mais um compromisso mensal, funcionário, aluno, cara, você vai gastar, pelo menos 10 mil reais de mês. Então, assim, cara, é muito barato você começar no marketing digital. Então, assim, um curso de 500 reais é muito barato. Não existe nenhum tipo de negócio que você começa com 500 reais. E você não tem custo físico inicial. Então, cara, primeiro, adquire curso sem medo. Segundo, tira as pedras do caminho. Se você não sabe criar um site, cara, compra um template. Tem aí o que eu indico, que é o que eu uso no meu blog, que, cara, é barato, você bota um WordPress, que é se instalei um clique, bota um template em outro clique, cara, teu blog está pronto para começar a trabalhar em menos de uma hora. Está bem rapidinho. Ah, canal no YouTube, não sei gravar vídeo. Cara, grava. Ah, mas só vou gravar vídeo quando tiver um iPhone. Meu irmão, não para quando você tiver que comprar um iPhone. Vai gravando vídeo. Ah, mas aí meu Instagram não sei fazer. Cara, num curso vai te ensinar. Entendeu? Ah, mas essa estratégia não funcionou, o cara persiste, porque um blog demora às vezes para começar a dar resultado. Ah, mas o YouTube não está dando resultado. Demora mesmo, tudo demora. Se fosse fácil gravar um vídeo e ficar rico, cara, assim, tipo, estava todo mundo ganhando dinheiro e acabava, não tinha mais padaria, não tinha mais nada. Tá? Então, vou fazer o seguinte, para ajudar você a acelerar a tua caminhada, eu vou deixar aqui embaixo os cursos que eu fiz, que me ajudaram. As ferramentas que eu uso, que me ajudam, tá? Tem ferramentas, sim, que ajudam, não fica achando que isso aí é historinha para vender, tá? Algumas ferramentas aceleraram muito, por exemplo, o meu primeiro blog, cara, demorei muito para fazer. O seguinte, eu usei duas ferramentas que, cara, que mudaram a história do meu negócio. Vou deixar aqui embaixo. Curso. Tu não vai ficar milionário com 49 reais. Por quê? Porque você não vai aprender conteúdo, todo o conteúdo que você precisa é apenas um curso. Ah, mas então eu tenho que pagar um curso de 10 mil reais? Não. Você pode até fazer um curso de 10 mil reais, mas o curso de 10 mil reais não vai te ensinar tudo ainda. Ah, mas então isso aí é só para milionário que consegue fazer, pagar curso? Não. Faz um curso, aprende, aplica. O resultado de você aplicar o que você aprendeu no curso de 49 a um curso de 10 mil vai te ensinar tanto e vai te ajudar tanto quanto qualquer outra coisa que você faça nesse negócio. O tempo ajuda a te dar clareza. O tempo vai te ajudar a te dar clareza. O tempo vai te ajudar a fazer coisas e você entender o que funciona e o que não funciona. E tem estratégias, sim, que funcionam muito melhor que as outras. A maioria dos cursos que eu comprei, que eu fiz, foram métodos de pessoas que ganhavam mais de 150 mil mês. Mas entenda o seguinte, cara, é uma escada. Você vai começar pelo primeiro degrau. Ah, mas é simples, é fácil, é rápido, como que nem todo mundo fala? Não, não é. Atenção para a cópia, porque é muita cópia aí, tá? E seja sagaz para perceber o que é cópia e o que é verdade. O cara que entrega conteúdo de verdade é fácil, porque ele já entrega conteúdo normalmente gratuito. Como eu sempre falo, o conteúdo gratuito só existe porque é o conteúdo pago. Ou seja, o cara que entrega o conteúdo gratuito bom, o conteúdo pago dele é bom. E não vai, não cai em conto de dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Todo mundo do marketing digital que ganha dinheiro, o cara trabalha muito, muitas horas por dia, entendeu? Eu trabalho todo dia, muitas horas. e assim, eu estou há um ano e três meses, eu acho, no marketing digital e a tendência é trabalhar cada vez mais, mas também ter resultados melhores. Dá uma olhada nos links que eu vou deixar aqui embaixo, pode ser que te ajude, me ajudaram. Aqui no marketing digital, a gente sabe que assim, que para o negócio crescer, é bom quando todo mundo cresce, porque o mercado cresce. Antes da pandemia, você vender um curso digital, um produto digital, um produto, era mais difícil, porque as pessoas não sabiam. Hoje em dia, como o mercado está crescendo, as pessoas já sabem o que é um curso online, entendeu? Então isso é bom para todo mundo. É bom o mercado crescer. É lógico que é bom você ter estratégias para se destacar. Mas também tem o seguinte, mas também o sarrafo vai cada vez ficando mais alto e assim, começa cada vez mais ficar difícil para pessoas amadoras entrarem fazendo de qualquer jeito. Você tem que entrar e se especializar. Senão você vai gastar seu tempo aí, trabalhando de graça, entendeu? gerando conteúdo de qualquer jeito, sem método, sem estratégia e, cara, ninguém gosta de trabalhar de graça, entendeu? Então é isso aí, gente. Deixe seu like, se inscreve no canal, acompanhe meus vídeos, tem muita coisa boa aqui. Estuta, cai para dentro porque, cara, tem muito espaço ainda e até o próximo vídeo.